Se você tem orado e não tem obtido respostas, os céus não se abrem pra você. Sente que precisa de libertação em alguma área ou de avanços sobrenaturais na sua vida. Receba em sua casa esta novidade. A apostila manual de vinte e um dias de oração e jejum com quatrocentos e quarenta e um temas de orações fortes e poderosas. Faça uma contribuição da sua oferta de no mínimo quarenta e cinco reais e receba uma original no seu endereço. Crê somente em Deus e dirás a este monte. Passa-te de aqui para colar e assim será. Se não duvidares em seu coração, siga a risca das instruções da Bíblia, dos jejuns, das orações e do ato profético neste manual. Com fé e viverás uma vida de milagres. Contate-nos agora mesmo por este número vinte e sete nove nove oito cinco dois meia três meia nove e garanta já sua. E aí Abertura